Na apostaonline.com você ganha 20 reais pra cada amigo que você indicar. Então se seus amigos já fazem aquela fezinha, manda eles lá com o seu link na apostaonline.com que você vai ganhar 20 mango pra cada amigo que você levar. Se você levar 10 é 200, então não vacila, vai no link aqui embaixo e ó, apostaonline.com. E você, Didi, você é o mais julgado e é o mais querido pelo público. Todo mundo te ama, Didi. Eu tenho certeza que ela vai sair daqui e vai falar, mano, esse cara é meio chato, mas aquele gordinho é gentil. Legal, gordinho, legal. Eu quero saber, a gente tem que perguntar. Tem fantasias no seu conteúdo e historinhas. Gostamos das historinhas, é legal. Tipo, você tá com seu marido na cama, essas historinhas. O que eu quero ver quando eu assinar o conteúdo dela, ela com o marido na cama e vem um assaltante, bate no marido e come ela. Meu Deus, por que a gente nunca pensou nisso? Ah, minha filha, fica mais meia hora aqui que você vai ouvir nossas vidas. Vai comprar sorvete e o cara aí não passou o cartão, então me empresta a sua esposa. Ou o marido chega do trabalho com a maleta e boné, você vê um executivo de boné. Chega lá, abre a porta, ela tá no ato. Meu Deus. Olha, sim, é uma história boa, história de corno. É, a gente gosta. Temos bastante historinhas, bastante fantasias. Conta umas três historinhas, assim, que você já montou. É, o que a gente gosta disso. Ó, a melhor, eu acho que foi esses dias também, que a gente gravou com o Capoeira e a Eve. E aí, eles estavam me ensinando a comer um cu. A história era o seguinte, tipo, eu falando, ai, amiga, eu não sei dar meu cu. É, nossa, eu não consigo, de forma alguma, e blá, blá, blá. E aí, ela mó me ufisona, né, falando, não, eu vou te ensinar a dar o cu, então. Aí, eles vão lá e eu coloco o pau dele dentro do cu dela. E eu, assim, ó, com a minha cara bem na bunda dela, vendo ele enfiar o pau. E eu, tipo, hum, que que é isso? Tô aprendendo. É, tô aprendendo. É, deixa eu ver o que mais. A gente tem tanta história do... Essa história foi muito boa. Essa é boa, essa é boa. Qual que é a melhor, Rafa? Segue-se do queixo, né, vendo de perto, sentindo o sabor do... Qual que é a melhor? Me fala uma aí. Ah, eu acho que é do aniversário. Como é que era? Como é que foi do aniversário? Tinha bolo? Tinha bolo. Tinha chapeuzinho? Tinha chapeuzinho. Não, não saí do bolo. E aí, cantou parabéns. Tinha parabéns. Rola. É. É pica, é pica nessa hora, né, é pica, é pica, é pica. Vem no seu cu, aí, né. No meu final. Com quem será? Com os três. Aí tá os três lá do lado. Que festa, hein? Amigos, amigas, bem-vindos, bem-vindas. A última bagunça da sua vida. A última bagunça da sua vida.